Foi bem inteligente O você, você, faz Porque todo mundo parava e falava Como assim? O que é isso? Foi impressionante, a música virou muito rápido Graças a Deus Você é de uma família muito tradicional Eu nunca soube o nome do seu pai de verdade Nunca soube, não sei como ele chama Ele chama o Werley Ele chama o Werley? É, é um xingamento Não que eu ache Eu tenho que trazer ele aqui Tem cara Eles tem muito papo pra ser falado É muito legal Você é filho do Camarguim Você foi próxima o tempo todo da família Você estava me contando do seu avô Do dia que ele morreu Que você estava no negócio de férias com o ex Você teve convivência o tempo todo Com a família, porque é meio que a família real Do sertanejo ali, aconteceu de tudo Na família nos últimos 30 anos Qual que é a sua relação ali com os tios Com o seu pai? Como é que foi crescer nessa família? Então, eu... Quando eu nasci, meu pai tinha 16 por 17 anos Ah, foi no ver, sim É, foi o primeiro relacionamento da minha mãe E o dele também Então, assim... Os dois... Eu e o meu irmão Júnior Somos fruto de realmente um relacionamento Um casamento Só não chegou botar anel mesmo Mas... De papel Não papel passado Mas botar anel Então... Foi bem na época do início do Cleito Camargo Então, meu pai vinha muito pra São Paulo E nessas vindas de muito pra São Paulo Ele... Ele levou muito a sério aquele crescer e multiplicar Mas eu cresci com o meu avô Chico Com a minha avó Helena Praticamente diariamente Assim... A minha relação com a minha família Com os meus tios É de benção Deus te abençoe Com os primos A Vanessa Eu vim aproximar dela Há uns 10 anos pra cá Porque a nossa diferença de idade é muito grande Por exemplo Eu sou a neta do meio Então, assim... Na minha idade Só tem o Nathan Que é o filho do Luciano E o Daniel Que é filho do Wellington Então... Que foi sequestrado Então... Eu sou a única mulher Dessa faixa etária Pra cima de mim Tem 10 anos de diferença Então, que é a Camila Que é a Vanessa Que é 12 anos de diferença E a Bajmin Tem 5 anos de diferença Então... Eu não... Eu sempre convivia mais com os meus primos Dessa faixa... Dessa faixa etária Então, com a Vanessa Eu vim... Eu vim ficar mais próxima dela Uns 10 anos pra cá, né? Então, assim... Que a gente começou a... A ter coisas em comum De prima, vamos dizer Mas foram 10 anos bem intensos, assim De fazer parte de uma da vida da outra Ela, inclusive Foi uma das primeiras pessoas Que bateu o olho E falou Nossa, vocês duas tinham que virar dupla Eu falei, caramba Tô lutando aqui dentro dessa família Pra alguém me ver Só que eu tenho que fazer dupla com alguém Ah, não Aí não Na época, a Vanessa colocou Essa mentinha mesmo na cabeça Ela falou Pô, vocês têm que fazer dupla Tá massa e tal Ela foi uma das Que fez a Dailara existir também Mas a relação com a minha família É família mesmo, assim Logicamente, eles moravam Eles moram Ou barra Moravam O Zezé tá mais na fazenda atualmente Mas eles sempre moraram em São Paulo Então, a gente encontrava mais em datas Tipo, ano novo Passava as férias na fazenda do Luciano Ficavam 15 dias ali juntos Natal Aniversário do meu avô Da minha avó Então, era mais nessas datas Eu nasci no mesmo dia com o Zezé Então, foi Inclusive, por causa disso Que o meu avô foi superdicioso Porque eu nasci de 8 meses E meu avô me deu um violão No dia que eu nasci Deu um violão pro meu pai Ele falou Essa menina vai inventar de cantar também Por ter nascido no mesmo dia e tal Então Quando a gente fez dupla, né Ele teve que ouvir Ele teve que ouvir Ele falava assim Que não é dupla não É du É du, né Então, é du Eu tenho que ver e tal Como é que é a segundaira e tudo mais Então, meu primeiro violão Foi ele que me deu E eu cresci dentro da igreja A igreja sendo o maior incentivador De mexer com música, teatro Dança, palavra Vamos dizer assim Mas a minha avó, Helena Também que levou minha mãe pra igreja Então, assim O nosso vínculo é intenso mesmo É desde Então, música desde criança Desde que eu me entendo por gente Eu não me vejo Eu não me via fazendo outra coisa Assim Eu aprendi a tocar tudo sozinha Então, eu via o irmão da igreja Tocando violão Fazendo as notinhas Aí eu tentava chegar E imitava em casa E sempre gostava disso Você chegou a usar em algum momento O fato de ser parente Pra algum espaço Chegou Teve isso Na verdade, o sobrenome Ele mais me fechou porto Do que abriu, né Por quê? Porque as pessoas achavam Que eu tinha algum tipo de favoritismo Ou facilidade Na verdade, não Porque sempre me vinculavam Ou me colocavam Num patamar de competição Vamos dizer assim Vixe, você é sobrinha Zezé Tem que cantar tanto quanto Vixe, você é compositora Isso dentro da família Então, assim Eu fui desacreditada Dentro da família Porque lá dentro, assim É família, família Negócios à parte Até eu mostrar o meu valor Eu fui muito desacreditada Muito, muito Então, assim Eu nunca quis usar um cara crachá também Até porque eu acredito Que a gente está plantando Na nossa semente Para a nossa árvore crescer E a gente não ter que descansar Na sombra da árvore de ninguém Verdade Porque a gente pode confiar Na nossa sombra, né O sol soma E a sombra também vaza Então, eu acredito nisso Que tudo que é de esforço Tem um gosto muito melhor E na minha família Foi mais Conselhos Mais conselhos Assim, porque eu sempre fui muito curiosa Mas que conselho que você me dá Para isso? Ah, né Então, assim Eu sempre coloquei muito claro Que ter o sobrenome Não me fazia ser Então, poderia ser Daiane Oliveira Silva como o da Lara Ou Daiane Oliveira Qualquer outra coisa Que se eu não fizesse por mim Dependia de você Ninguém ia fazer Então, foi isso Tanto que a da Lara não tem Muita gente não sabe, inclusive Do meu parentesco Com os Camargos É, imaginei isso Tem gente que não sabe, né É, tem uma galera que não sabe Não imagina É, tem uma galera que não sabe